Um homem foi resgatado com vida após ser atacado por abelhas e levar cerca de 1.500 ferroadas na zona oeste do Rio de Janeiro. O caso foi revelado no último domingo no Fantástico. Segundo testemunhas que viram Joel Marcos sendo atacado pelos insetos, o homem foi atacado pelas abelhas por cerca de 40 minutos, até o corpo de bombeiros chegar e salvá-lo. Ele foi levado ao hospital e continua internado. Em entrevista, a dona de casa, Regina Evangelista, contou que a cena foi de terror, já que o homem gritava ajuda e ninguém podia ajudar. Moradores de outros bairros também têm reclamado de ataques. Na última sexta-feira, na zona norte do Rio, um senhor de 74 anos foi atacado por abelhas. Antônio Pinho Fernandes foi socorrido pela família e levado para o hospital. Na ocasião, outras pessoas também foram picadas pelos insetos. Música